Not this time Not this time Sabeta, vamos acordar? Oi! Minhas duas lindas! O que é isso, menina? Você vai dormir com os pés sujos? Se não levantar, você vai apanhar agora! Vai por essas meias? Eu estou te esperando! Ai, mãe! Para que ficar me passeio? Eu não quero mais ser pobre, viu? Eu quero ser rica! Rica não precisa ficar acordando os tempos! Ai, essa meia cova rasgada é que não dá nem para colocar! Como eu quero ficar? O dia que eu for rica, eu quero dormir até mais tarde! Então tá, quando você for rica, você contrata uma empregada, um chofer porque eu não preciso cuidar dessa casa! Tá bom! Ai, eu nem dei e aí eu tenho! Tudo fica passando meu pé para fora! E essa coisa aqui eu vou esconder! Minha mãe nunca mais vai me bater! Filha, a mamãe já está pronta, tá? Eu te espero lá na sala! Uhum! Menina, já está pronta! Estou quase pronta, mãe! O que é isso, menina? Passou muita voz de dente, está louca? Mas a gente gosta de escovar dente, mano! Mas a gente gosta de escovar dente! Mas a gente gosta de escovar dente! Tá louca, menina! Vai, vai! Já está indo! Filha, eu vou retocar aqui minha maquiagem, que eu acho que eu passei muito pouco! Tá, e eu vou fazer minhas pernas aqui! Mãe, esse batom é horrível, mãe! Mas eu gosto, filho! Ele é lindo esse laranja! Mãe, eu preciso de desodorante! Tem, acabou, mãe! É, acabou! Mas eu trouxe esse daqui, ó! Esse daqui também é muito bom! Melhor que desodorante! Ai, passar isso? Claro! Clarei as peles, que é muito bom! Vou ficar com cheiro de limão! Ai, troco! Troco! Olha só você aí, ó! Amarei! Amei! Você adorou, né? Adorei! Ai, que linda! Amando, eu tô comprando, tem alguma coisa pra mim? Tem sim, filha! Olha que delícia! Eu comprei isso pra você! Te amo, meu amor! Ai, meu Deus, tem que fazer essa comida! Tudo só na nossa casa! Outra coisa tem pra guardar! Tudo nessa casa sou eu, ninguém me ama! Mãe, mãe! Ah, mãe! Mãe, quem foi? Mãe, tem alguma coisa pra mim comer? Não vai procurar! Olha, já derrubou bem no chão! Tu vai lá pra mim! Olha aqui, vai ter tudo aqui mesmo! Eu vou ver se tem alguma coisa na geladeira! Vai procurar! Mas não tem nada na geladeira! O que eu quero comer? Eu tô com fome! Não tem nada! Sorvete, mãe! Posso comer? Posso comer? Vai, come logo! Não tem nada na geladeira! Não! Feijão! Mãe, não tem mais nada pra comer! Mas peraí que eu vou te ligar pra minha amiga pra ver que eu tenho a gente aqui no shopping, tá? Tá, fala no andar que eu vou te ajudar, tá? Oi amiga, então! Eu tô aqui no shopping, a gente vai fazer várias contas aqui, eu tô te esperando, tá? Porque tem várias contas que eu tenho que mexer na porta, tá bom? Tá bom, tô te esperando, tá? Beijo! Pronto, quando eu não cheguei, eu vou fazer contas! Oi, filha! Miga! Não dá pra escutar! Oi, Lúcio, José! Tudo bom? Acabei de chegar aqui do Paraguai, vou te falar uma coisa, ó! Uma sofoca que eu comprei lá, muito babado! Depois tu vem aqui em casa pra nós tomar uns cafés, depois eu te mostro! Mas enfim, ó! Eu comprei aqui esse perfume, super chique, famosão! Eu posso ir aqui nas réplicas, mas enfim, é famosão! Tá aqui na minha casa, depois tu vem aqui! E eu comprei muito celular! Tudo do Paraguai, muito chique, eu adorei lá! Tem vários modelos, se quiser um, eu vou pegar pra você, uns pequenos, assim, ó! Tem daqui que é até da época antiga, mas achei lá, comprei também! Amei, se quiser pode meter aqui, que eu te dou lá! Aqui, ó, você é uma rosa, né, Lúcio? Mãe, eu posso ir embora? Pode ir embora, eu acho que eu vou pegar a Lúcio Cruzete aqui! Então, filha! Foi isso, eu tô amando! Tchau, vai embora! Comprei um, cada um foi uns 20 contos, foi baratinho! Tá tudo bem quebrado, mas tá ótimo! Depois você vem aqui em casa, você vai te contar as roupas! Ô, Lúcio Cruzete, você sabe se hoje vai chover? E aí, eu acho que eu vou daqui a sair hoje, porque minhas meias tá tudo rasgadas! Tô te esperando aqui em casa, filha! Tchau, beijo! Lúcio Cruzete, você sabe se é o Bruno, preciso levar as abertas pra escola! Obrigada! Bom dia, dona Zabeta! Bom dia! Ai, não pode, que eu tô tentando ir pra escola! Vamos se quiser! Vai! Quem que vai me buscar hoje, depois da escola? Então, filha, pela minha agenda que eu estou vendo aqui, eu vou me atrasar! Então, eu vou pedir pro motorista Bruno Macarini vim te buscar, tá bom? Tá bom! Chegou! Nossa! Não podia brecar mais devagar, não! Chegou, tem que ir! Só pago pra isso! Tchau, filha! Boa aula! Vaza! Segue pra empresa, por favor! Tá! Nossa, não dá pra dirigir direito não, meu? Vamos lá. Oi filha, tudo bem? Tudo, e você? Como foi sua aula hoje? Foi de boa, né, irmão? Filha, tem uma coisa pra te contar. O que foi? Eu andei vendo o seu boletim da escola. Isso, tem. Filha, a gente tem que contratar uma professora particular pra você. Você não pode ficar com essas notas, meu anjo. Filha, vamos já procurar uma professora particular. Motorista, acorda aí motorista. Vamos pra aquela escola particular, um professor pra Zabeta. Pra melhorar as notas dela, né filha? Aham. Primeira. Oi mãe, eu tô com fome. Ó, peraí, antes de você falar qualquer coisa, sua escola me ligou falando que você recebeu o boletim. Não, é tudo mentira. E hoje ela me mostrou, cadê? Mãe, mãe, é tudo mentira. Deixa eu ver o boletim. Mãe, e mostra logo esse aqui, cadê? Mãe, mas é tudo mentira, mãe. O que é isso? Paquera, oito. Bagunça, três e meio. Só quietinha. Esporte, cinco. Amizade, zero. Namoro, nove e meio. Mãe, mas não. Corre pro quarto. Corre. Amizade, 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 amizade.